A todos os amigos que nos assistem nesse momento, aos amigos da AMI, Estado de Pernambuco, o meu carinhoso abraço e o meu agradecimento pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês a respeito desse tema que nos foi proposto e que fala do momento atual que nós estamos vivenciando, nesse momento de ansiedade, de estresse, em que aconteceram algumas perdas, em que entramos em contato muitas vezes com o desemprego, onde os nossos sonhos, os nossos projetos tiveram que ser interrompidos e até mesmo serem finalizados. Então, fica aquela pergunta, é possível refazer os nossos projetos, os nossos sonhos? Que instrumentalidade nós precisamos buscar dentro de nós para mantermos o ânimo, mantermos a esperança e principalmente mantermos a alegria de viver? É claro que nós tínhamos a nossa vida muito tranquila, a nossa vida rotineira, com o nosso trabalho, os nossos projetos, as viagens, as futuras compras que pretendíamos fazer e até mesmo o nosso emprego tranquilo, mas de repente tudo isso caiu por terra e vem aquela profunda ansiedade, aquele estresse, muitas vezes a depressão e não raramente a questão até do suicídio. Então, voltando àquela pergunta, que instrumentalidade nós precisamos buscar dentro de nós para enfrentarmos o momento atual com tranquilidade? Nós vivemos no nosso mundo, normalmente, segundo nós próprios. Então, o que é isso? Nós realizamos as nossas atividades, os nossos trabalhos, resolvemos os nossos conflitos com base na nossa própria experiência, no nosso próprio conhecimento. E não raramente, nós nos deparamos com a dificuldade de obstáculos que nos parecem intransponíveis. E nesse momento em que essas questões todas se apresentam, nós às vezes paramos assim e perguntamos, e agora o que fazer? Então, é preciso ter controle do conhecimento. Mas não é um conhecimento qualquer. Tem que ser um conhecimento de natureza superior, que vá ao encontro das nossas potencialidades, do que é que somos em essência, qual é a nossa missão existencial e por que nos deparamos com aflições. Se nós não entendermos profundamente o porquê de todas essas coisas, nós ficamos como que meio perdidos. Então, o maior enigma do ser humano é ele mesmo, como diz o nosso querido amigo Décio Iadolim. É o nosso autodesconhecimento. Essa questão faz com que a gente apenas observe o nosso mundo ao redor, na horizontalidade. Faz com que a gente ache que a nossa vida tem que ser vivenciada no aqui e no agora. E isso nos leva a um posicionamento que nos direciona ao ter, ao ter coisas. Ter emprego, ter dinheiro, ter poder, ter condições de pagar um plano de saúde, de cuidar da nossa beleza física. E nós, então, nos aplicamos em todas as nossas energias na busca dessas condições que nos parecem promover a nossa estabilidade, o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar. Esta é uma questão. Agora, quando a gente se volta para o apóstolo Paulo, ele faz uma colocação bem intrigante, que é quando ele diz assim, O homem físico só vê aquilo que está morto ou que vai morrer. O reino dos céus, que é invisível, escapa aos nossos sentidos. Mas que reino dos céus é este? É evidente que, para reagirmos bem às dificuldades da vida, nós precisamos estar bem em várias dimensões. Na dimensão física, a questão da nossa saúde. Se ela estiver muito comprometida, provavelmente nós iremos ter muitas dificuldades para enfrentar e solucionar os desafios. Temos que ter também uma boa saúde mental, psicológica. Porque se a gente entra em desespero por incapacidade de raciocinar adequadamente diante das dificuldades, nós acabamos nos confundindo com as nossas decisões. precisamos também estar bem socialmente. Recursos, educação, conhecimentos em várias áreas. Relacionamento social, apoio social também, porque o homem é um ser social. Se essas questões vão mal, provavelmente as nossas dificuldades também irão ser incrementadas. Mas nós temos também uma dimensão espiritual, que é a grande desconhecida ainda pela maior parte da humanidade. Joana de Ângeles nos coloca que cerca de dois terços da humanidade é do tipo fisiológico. Ou seja, vive para as questões materiais, para a horizontalidade. E apenas um terço é que tem concepções psicológicas voltadas para a sua transcendência, para a sua imortalidade, para a sua realidade espiritual. Tendo consciência mais ou menos profunda da sua missão existencial. O que é que estamos fazendo aqui na Terra? A espiritualidade também nos conecta com aquela questão de sabermos perfeitamente qual é o sentido da vida. Isso faz com que nós tenhamos uma atuação, uma tomada de atitude que nos conecta com a nossa consciência e com Deus. E nós passamos a agir de uma determinada forma por nós próprios. Então, é a consciência de espiritualidade. E Joana de Ângeles vai mais além quando nos diz assim que o nosso eu profundo é portador de uma capacidade de forças inauditas, divinas. E essa dimensão espiritual é, na verdade, a estruturadora das demais dimensões. Então, se a dimensão espiritual está bem estabelecida em nossa vida, as demais dimensões social, psicológica e biológica, elas acabam também entrando num processo de equilíbrio em que pese a existência ou não de aflições, de dificuldades, de perdas, de todo esse tipo de problema que o ser humano enfrenta na vida. Por quê? Porque a consciência espiritual nos dá uma compreensão profunda das coisas e acaba nos acarretando uma serenidade e até uma resignação, como diz Kardec, lá no quinto capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos dá aquela força moral que nos previne do transtorno mental, da loucura e até do suicídio. Então, esse crescimento que é chamado vertical, ele é fundamental. Esse conhecimento de natureza superior, ele é uma prioridade. Então, é nele que devemos buscar os conhecimentos que nos armam de recursos para sabermos como enfrentar as dificuldades da nossa vida. Então, o que é que nos causa tanto medo, tanta apreensão, quando surge um problema real diante da nossa vida? É o medo. Mas o medo de quê? É aquele medo que, diante das nossas carências, a gente não consiga realizar aquele sonho ou refazer aquele sonho que tanto almejamos. Mas precisamos raciocinar a luz do conhecimento espiritual. Na verdade, nós somos seres milenares. Milenares. Já enfrentamos inúmeros conflitos na nossa vida. Trazemos uma experiência intrínseca, interna, que até desconhecemos. Desconhecemos a nossa força, a nossa experiência e os nossos conhecimentos. Existem alguns problemas que a gente enfrenta fatalmente em cada existência. Um deles é o nascimento. Por quê? Porque o nascimento é a saída do útero materno para aqui a vida externa, a vida física. Lá no útero materno, nós estamos em equilíbrio com o corpo da nossa mãe. Dentro do útero, nós não precisamos respirar, não precisamos nos alimentar. A temperatura é estável. O conforto é imenso. Nós temos até um isolamento acústico. Ouvimos só a voz da nossa mãe e as batidas do coração que soam como uma música. E na hora do nascimento, nós somos obrigados a enfrentar a temperatura ambiente, que nem sempre é adequada. Geralmente é muito fria nos ambientes hospitalares. É cortado o cordão umbilical que nos obriga a respirar e a buscar a alimentação. Nós teremos que respirar pelos nossos próprios esforços, sentindo muitas vezes até uma dor, uma sufocação. Temos que tossir e instala-se um estado de grande dificuldade, porque inclusive temos que atravessar o canal do parto. Ou o processo da cirurgia, da cesárea. E é um processo que nos traz uma ansiedade muito grande. Tanto que nas terapias regressivas, as pessoas facilmente são levadas à fase intrauterina e ao nascimento, porque é como se fosse um certo trauma. Então, esse é o primeiro grande desafio que nós vencemos, porque estamos aqui. Assim como vencemos todos os grandes desafios da nossa existência milenar, porque estamos aqui. Somos vitoriosos. Temos que enfrentar ao longo da nossa vida, fases que são totalmente fatais, que irão acontecer. Por exemplo, nós iremos envelhecer. Ninguém escapa ao envelhecimento. Não tem mais ninguém atualmente na face da Terra com mais de 120 anos. Iremos adoecer, se não morrermos, através de algum trauma. E iremos passar por esse momento da morte biológica. Que é o grande receio, o grande medo que ainda assola toda a humanidade. Então, nós temos que ultrapassar pela questão do adoecimento também. Todos nós iremos adoecer. Se você envelhecer, vai chegar um momento que você vai adoecer para desencarnar. Na pior das hipóteses. Mas nós temos milhares de doenças nos ameaçando a existência. Se não tomarmos as devidas precauções, mesmo assim, muitas delas irão acontecer, porque já estão ali dentro de uma nossa programação encarnatória. Paralelamente a esses processos que haveremos de superar e iremos superar, nós temos as desilusões, as decepções, as perdas, as mortes de entre queridos. Nós temos a ansiedade de instalar em nossa vida a nossa atividade profissional. Temos o desafio do casamento, que é um desafio. Temos o desafio de ter filhos e criá-los adequadamente. E por aí vai. Tanto que os Espíritos nos colocam claramente que a Terra é uma escola. é um hospital e é um presídio. É uma escola onde aprendemos através das provas, através das dificuldades. Toda dificuldade que surge é um momento de crescimento. É um momento de experiência e de aprendizado. que vai se fixar no nosso eu profundo e que vai servir para toda a eternidade. Tudo aquilo que nos causa ansiedade, receio, medo, é algo que ainda não aprendemos. E que precisamos exercitar. Quanto mais exercitarmos, com confiança, com coragem, mas, iremos adquirir conhecimento mesmo diante dos fracassos. Porque dizem os especialistas que o sucesso é a consequência de uma sucessão de fracassos que acaba dando certo. E todos nós temos uma força interna mobilizadora que nos coloca na posição de deuses. Como disse Jesus, Sois deuses? Podeis fazer tudo o que eu fiz e muito mais, se tiveres fé. Mas que fé é essa? É uma fé que age, que atua em sintonia com o amor. E é o amor a maior força do universo. Foi por amor que Deus criou as galáxias, o universo inteiro, as nossas vidas, as leis morais. Essa força, ela é superior a todos os tipos de forças que nós conhecemos na física, por exemplo. E nós temos essa força dentro de nós. Então, nós precisamos, descobrir esses recursos. E para eles virem à tona, é preciso que as nossas ações, as nossas atitudes, estejam sintonizadas com o amor. Para podermos fazer tudo o que o Cristo fez e muito mais. é preciso que as nossas aquisições que nós temos no nosso íntimo já é fruto de muitas experiências. Então, precisamos acreditar em nós mesmos, nas nossas intuições, na nossa criatividade, acessorados pela oração, pela confiança, pelo bom ânimo, repetindo as experiências onde a gente falhou. Então, com esta atitude, com esta vibração, nós iremos atrair a simpatia do universo, das pessoas, das pessoas, a fim de que as nossas buscas sejam atendidas. Mas, é imprescindível que realmente estejamos em sintonia com o amor. Porque foi o próprio Cristo que falou isso. Cuida de construir o reino dos céus dentro de ti, que tudo o mais vos será dado por a cresce. Então, na verdade, nós desconhecemos tudo isso. E o medo que a gente tem é de vencer. É de superar as aflições. É um medo que nós temos de decepcionar as mil justificativas que a gente dá e que são condições que nos impedem de ter sucesso. A gente costuma até dizer assim, para com as pessoas que têm sucesso, mas aquela pessoa teve muita sorte, ela tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. E eu não tenho essa condição, não tenho aquela, não tenho dinheiro, não tenho saúde, não tenho apoio da família, e a gente condiciona com medo de enfrentar o desafio e vencer. Esse é o nosso problema. Porque não acreditamos que temos potencialidades divinas, que temos experiência existencial, que temos esses recursos dentro de nós. Então, a calma e a serenidade é fruto dessa conscientização espiritual, como nos coloca Kardec, que nos previne contra o medo. Contra o medo. quantas pessoas nós conhecemos idosos, deficientes físicos, pessoas que perderam tudo na vida e que, de repente, começam trabalhando incansavelmente com disciplina, com disciplina, com criatividade, com bom ânimo, com sorriso e com coerência, com bom senso e acabam sendo vitoriosos. E eles não são diferentes. Eu lembro aqui que todos nós temos talentos, talentos divinos. E não importa se temos poucos talentos ou muitos talentos. O que importa é o trabalho que nós iremos empreender usando aqueles talentos, que são os nossos dons. foram dons dados por Deus na medida certa, na quantidade certa, nas condições certas. Então, precisamos até nos orgulhar, no bom sentido, dos nossos talentos, porque eles são únicos. Não tem ninguém no mundo igual a nós. Então, o mundo precisa conhecer as minhas capacidades, a minha contribuição. Agora, é imprescindível o trabalho, que também é uma lei de Deus, a lei do trabalho. Nós não podemos ficar de braços cruzados nem acomodados. Eu me lembro aqui de Thomas Edison, que fez 700 experiências dando errado e foi estimulado pelas pessoas para desistir, para desistir, que não ia dar certo. E ele disse, de forma alguma, eu já conheço 700 maneiras que não dão certo. Estou próximo da maneira que vai dar certo. E nas 701, ele conseguiu descobrir a luz elétrica. Tem uma história muito interessante de um jovem lá em São Paulo, que ele era sacristão de uma igreja e era analfabeto. E ele era acolhido pelo padre lá, só que o padre foi transferido, veio um outro padre mais moderno e quando viu que ele era analfabeto, ele disse, não, você não serve para ser sacristão, demitiu. E ele era analfabeto. Ele, então, começou a vender frutas numa quitandazinha na rua, não sei como foi, e com aquela energia que ele encontrou na sua religiosidade, na sua espiritualidade, cativou as pessoas a quem ele vendia as frutas e ele começou ampliando, ampliando o seu negócio e se transformou num dos maiores exportadores de frutas de São Paulo. E temos inúmeras outras histórias de vários lugares, de pessoas com idade de 70 anos, 75 até 80, que começaram, após fracassos, novos períodos de investimentos em várias áreas e obtendo um grande sucesso. Então, não são pessoas para nós invejarmos. Nós não devemos invejar os talentos de ninguém, mas são pessoas para nós nos inspirarmos. E, com essa estrutura e com confiança, fé no amparo de Deus sobre nossas vidas, sintonizados com o amor, fatalmente, nós somos destinados ao sucesso. Por quê? Foi o próprio Jesus que disse, não só ele disse sois deuses, mas ele disse assim, que brilhe a vossa luz. Vós sois a luz do mundo. Claro que serve também para nos inspirar. Alguns exemplos que a gente encontra na Bíblia. A gente lembra daquela história de Davi com Golias, que o exército dos filisteus com aquele gigante Golias ameaçando o território lá dos judeus e disse para não haver guerra que alguém vença esse gigante aqui. Ninguém se apresentou dos guerreiros de Israel, mas se apresentou Davi, um jovem, camponês, mas com uma profunda confiança em Deus e reconhecendo a pequenez dos seus recursos, ele se colocou diante do gigante e acabou matando o gigante. Ele matou o gigante. E isso mostra que a fé em Deus e a nossa entrega para ele dentro daquilo que é possível dentro das nossas capacidades, dos nossos talentos, a gente sabe que Deus é capaz de multiplicar as nossas capacidades, a nossa doação, as nossas intenções, o nosso trabalho e começam a surgir recursos, caminhos para que a gente possa solucionar os nossos problemas. não é? Então, diante dessa compreensão, nós precisamos ver que tem um grande exemplo na Bíblia também que foi Paulo, que era Saulo, que de repente ao se dedicar ao Cristo, ele perde tudo, perde a sua posição, a sua autoridade lá junto aos judeus, perde os seus bens materiais, perde tudo. E ele então se entrega à tarefa de divulgar a doutrina do Cristo. Olha, se existe uma pessoa que teria razões para colocar condicionamentos para não realizar a tarefa, teria sido Paulo. primeiro que ele não tinha mais nada, nenhum recurso. Teve que ele próprio se lembrar do que tinha aprendido na infância e para o deserto, onde passou três anos fabricando peças de couro para vender. Ele não tinha telefone, não tinha o recurso das lives online para se comunicar com as igrejas. Ele caminhava a pé pelo deserto sob a ameaça de animais, foi preso, perseguido, apedrejado inúmeras vezes, sofreu naufrágios, sofreu decepções, ele foi traído por amigos, foi preso muitas vezes, açoitado muitas vezes e tinha tudo para desistir. Mas ele manteve-se firme e estabeleceu uma trajetória vitoriosa, com uma entrega incondicional ao Cristo. E ele então diz assim, é que todo o poder nosso vem de Deus e que a gente precisa acessar esse poder. Porque quando nós estamos fracos é que somos fortes. E é exatamente a partir dessa não desistência, desse não desânimo que vem a sabedoria para sabermos os caminhos que precisamos trilhar para encontrar exatamente aquilo que buscamos. viver sem desafios é você estar estático do ponto de vista evolutivo. São os desafios que enfrentamos que são os responsáveis pela aquisição da nossa sabedoria. se eu fujo principalmente por medo dos desafios como aquele jovem que tinha um só talento e com medo escondeu o talento porque ele via tanta impossibilidade de ter sucesso que ele resolveu esconder debaixo da terra o seu talento. esquecidos de que Deus não quer saber quantos talentos nós temos ele quer saber qual o trabalho que eu realizei utilizando aquele talento e que tipo de sentimento eu estou usando naquilo que eu faço. aliás nós precisamos estar atentos para essa questão que está estreitamente relacionada a nossa missão existencial nós estamos aqui na terra para conquistarmos melhores sentimentos cuida de construir o reino dos céus dentro de ti que tudo o mais vos será dado por a cresce tudo o mais saúde sanidade felicidade plenitude prosperidade foi Jesus que colocou então a vida estática ela nos impede de conquistar essa sabedoria precisamos enfrentar os desafios Joana de Angel numa oração belíssima ela coloca assim meu Deus faça com que eu seja um soldado de infantaria que é isso é aquele soldado que vai à frente dos tanques de guerra para abrir os caminhos ela deseja ir ao encontro das experiências de crescimento usando os talentos que a misericórdia divina nos doutou a todos então os desafios da vida são importantes o que vai variar de um para o outro é o ponto de vista em que você se coloca tem até uma mensagem belíssima lá no evangelho segundo o espiritismo no quinto capítulo que é chamada do ponto de vista se você coloca diante de um ponto de vista material você vai se deparar com as dificuldades com o estresse com a ansiedade e com o sofrimento e até com a impossibilidade se você se coloca diante das dificuldades a partir de um ponto de vista da espiritualidade então você vai poder perceber que nós não estamos aqui na terra para ter coisas mas para sermos espíritos de maior sabedoria de melhores sentimentos mais sintonizados com o amor e isso enriquece a nossa vida de harmonia de plenitude e de paz então é uma questão realmente do ponto de vista do ponto de vista espiritual nós compreendemos que somos imortais que tudo passa todas as dificuldades serão resolvidas não existem obstáculos intransponíveis senão nós não estaríamos aqui como disse lá no início não estaríamos aqui resolvendo as nossas questões da vida atual como é o caso por exemplo desse quadro que a pandemia coloca diante da nossa vida da vida de todo o mundo de repente podando as nossas possibilidades e até a gente poderia pensar um pouco a respeito dessa poda e do ponto de vista espiritual é uma poda divina quando a gente um agricultor faz a poda de uma árvore faz com que surja de dentro da árvore uma força que vai levar essa árvore a ficar muito mais viva muito mais frondosa vai produzir mais frutos então às vezes a providência divina realiza podas em nossa vida em nossas existências que são perdas que são dificuldades desafios que vão surgindo e que nos tornam assim muitas vezes perplexos e às vezes a gente vê as nossas energias se esvaindo são as podas mas se nós estamos conectados com a espiritualidade com o amor de Deus aquela energia que está dentro de nós porque o reino dos céus está dentro de nós vem à tona nos momentos mais difíceis sem que a gente perca a serenidade então o infinito a luz do conhecimento espiritual está sempre diante de nós somos imortais não há obstáculos que não venhamos a transpor é uma questão de tempo se aplicarmos trabalho disciplina sintonizados com o amor buscando a nossa criatividade o nosso bom senso e a nossa aplicação incansável na busca dos nossos objetivos e gradativamente receberemos do mundo do universo a resposta daquele nosso esforço principalmente quando nos entregamos a Deus com confiança nos ensinamentos que Jesus deixou e que são o caminho a verdade e a vida que estão lá no evangelho todos nós passaremos ainda não só por esse momento mas no futuro por provas talvez por expiações ainda e todos nós iremos ficar mais fortes após cada um desses momentos após cada uma dessas experiências e na hora dessas podas a gente muitas vezes imagina que vai morrer que não temos recursos que não temos condição que não há não há jeito que é impossível mas se nós nos entregarmos a Deus a Jesus com confiança com fé se buscarmos trazer à tona os nossos talentos nós iremos nos surpreender iremos nos surpreender porque precisamos mesmo diante dessas podas divinas recriar a nossa vida os nossos projetos e os nossos sonhos então é isso que Jesus espera de cada um de nós quando diz tem de bom ânimo no mundo tereis aflições mas eu venci o mundo teve um momento que ele disse assim o filho do homem que era ele próprio não tem nem aonde recostar a cabeça qual era a confiança que ele tinha era aquela confiança da presença de Deus das dádivas de Deus para aqueles que estão em sintonia com a natureza com o amor como é o caso das aves do céu dos lírios do campo quanto mais o homem que é o ápice da criação divina aqui na terra então se nós tivermos essa confiança e buscarmos na oração as energias que precisamos nós iremos ser assistidos iremos ser amparados com as boas intuições e haveremos de superar as nossas dificuldades o consolador que é a doutrina espírita não veio prometer a felicidade aqui na terra para ninguém veio trazer o ensinamento o conhecimento de natureza superior que nos garante a serenidade a compreensão diante de tudo aquilo que nos acontece em nossa vida porque nós estamos ainda no mundo de provas e expiações não chegamos ainda na regeneração estamos a caminho e nós somos agentes dessa regeneração se adotarmos essa postura de sintonia com os ensinamentos do Cristo então o consolador não veio prometer a felicidade porque a felicidade não é deste mundo deste mundo em que o homem ainda está tão voltado para as coisas materiais para as paixões para os vícios para a posse para o poder para a notoriedade em detrimento do seu semelhante e em detrimento da própria fraternidade é impossível que a felicidade ainda se instale e nós próprios temos ainda muitas carências a trabalharmos em nossas vidas mas diante das lições das dificuldades que a vida ainda vai nos impor nós precisamos já de agora adquirir a serenidade que o conhecimento espiritual nos transmite nos dá para sabermos o porquê de todas as coisas e nos colocarmos no sentido da corrente e não colocarmos o medo o estresse a decepção a raiva o ódio a rebeldia como energias que irão perturbar as nossas possibilidades de crescimento então eram essas as colocações que eu queria deixar para a reflexão de todos nós no sentido de dizer que nós não estamos sozinhos nós somos herdeiros do universo filhos de Deus com potencialidades divinas então precisamos ter essa confiança acreditar em Jesus mas não deixarmos de fazer a nossa parte trabalhar 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 com disciplina disciplina e disciplina de forma incansável sempre em sintonia com o amor fazendo das coisas do mundo um meio para atingirmos as altitudes da espiritualidade superior as coisas do mundo não são o fim da nossa existência a finalidade nós estamos no mundo para sermos melhores espíritos e o melhor será aquele que for o servo de todos aquele que não tem ambições desmedidas aquele que não vai ao encontro das paixões em detrimento da fraternidade e do amor que precisamos trabalhar em torno de nós é dando que se recebe então vamos ter essa percepção nos tornando mansos pacíficos pacificadores misericordiosos tendo compaixão fraternidade para com o nosso próximo sendo benevolentes perdoando as ofensas e sendo humildes ser humilde é utilizar a conduta do Cristo em nossa vida e não querermos a força impor as nossas próprias concepções na solução dos nossos problemas iremos ter muitas dificuldades e um dia iremos como o grande vitorioso do apostolado Paulo já não sou eu que vivo é o Cristo que vive em mim muita paz para todos o primeiro tratou de